Nossa, é tão bonito numa cadeira de rodas. É uma tradução da forma como a sociedade enxerga que pessoas com deficiência não podem ser bonitas. Meu nome é Michelle Simões, tenho 37 anos, sou estilista e costura de estilo. Em 2006 eu sofri um acidente de carro e eu acho que aí eu comecei a construir uma nova história. Ser bonita é quando você consegue sorrir sinceramente pra você. E sorrir de dentro pra fora. Isso é muito valioso. Quando você consegue fazer isso, é sinal de que você conseguiu adquirir a tua lente própria pro mundo. E isso não tem preço. E por isso que eu falo, quando eu consegui sorrir pra mim de verdade, ninguém me segurou. E aí E aí E aí